Música Aqui para mais uma partida Só bora trocar Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tô convidando meus amiguinhos, todo mundo que doa. Vai mãe, mamãe, posso começar? Não, mas eu quero jogar em cima pro tio, ele é bom. Dá um 5, cê tá resgatando a recompensa né, safadinha. Rápido mãe, já tem 42 na sala. O que? Não, é mapa normal com os botezinhos. Mas olha que eu vi aqui também. Lá, valandinho. É, adivinhou né. Eu e você. Eu e você, mano. Ui, peixe de Lourenço, tá atrás de mim. O que? Caraca, quase que eu morri agora. A palma no meu setor, minha jogadia da Gostazin. Tá mostrado. 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 Mocido. Mãe, rápido, mãe! O peixe de Lourenço, mãe! Dá pra mim, rápido! O peixe de Lourenço, vai aí, rápido, dá! Vai morrer! É só dar pra mim, que eu pego a bolinha pra tu! Mãe, rápido, dá! 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 Mão, rápido, dá! Mãe, rápido, dá! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.